Começa hoje um desvio de trânsito na Avenida Helio Prates e a gente vai saber do Gustavo Schwab qual é o ponto exato, como é que fica o trânsito, ele vai contar tudo pra gente agora. Schwab, é com você. Pois é, Neila, a gente vem falando bastante daquele desvio na IPTG por conta das obras da EPIC, mas o pessoal que também utiliza a Avenida Helio Prates vai sofrer com uma interdição, alteração no trânsito e já começa nesta segunda-feira, a partir das nove da manhã. O pessoal em casa saber exatamente em que ponto que é, mostrar aqui, nós estamos ao lado da Avenida Comercial Norte em Taguatinga. É a partir deste ponto que vai se iniciar essa interdição no trânsito, porque estão acontecendo obras já há muito tempo. Então o pessoal que vem aqui em direção a Helio Prates, em direção ao Pistão Norte, nos dois sentidos da via, a partir das nove da manhã até as quatro da tarde. De acordo com a Secretaria de Obras, essa interdição vai acontecer por dois dias. Então de nove da manhã às quatro da tarde, o pessoal não vai conseguir mais passar por aqui por conta dessa obra que prevê. Tanto um recapeamento da pista, a gente consegue ver inclusive muitas manilhas aqui para captação de águas pluviais, também o alargamento das calçadas. Toda a Helio Prates vem passando por uma obra já bem pesada para revitalização de todo esse espaço, melhoria também do asfalto para os motoristas. Inclusive a implementação de um corredor exclusivo para ônibus, assim como é feito na IPTG e foi feito recentemente na estrutural com a pista em concreto. Então todo mundo que estiver passando pela Helio Prates, esse desvio vai acontecer aqui na entrada da Avenida Comercial e vai até o Pistão Norte, lá em cima em Taguatinga, o bloqueio nos dois sentidos da via. A gente está acompanhando também, Gustavo, imagens do nosso helicóptero nesse ponto que você está agora. A gente consegue perceber a turma que está trabalhando, um bloqueio que já está sendo feito ali e o desvio que os carros estão tendo que fazer para poder passar por aí. Então a gente está avisando, serão dois dias de interdição e a gente espera que só dois dias mesmo de mudança no seu itinerário, você que circula por aí pela Helio Prates. E daqui a dois dias a gente volta lá para mostrar também que ele já foi retirado e que você pode seguir o curso normal. Quando esse ponto ficar pronto, a equipe de trabalho segue para outros pontos da avenida e a gente agradece. Schwab, a gente vai ficar aqui até as 8h40, qualquer situação aí, você pode chamar a gente de novo, tá bom? Os agentes de trânsito já estão lá para controlar a situação, a gente mostrou do alto e do chão também como é que fica a Helio Prates nesse ponto que o Schwab está. Então qualquer notícia você fala para a gente, tá? Eu continuo aqui esperando, recebendo as mensagens de vocês de bom dia, combinado? Como é que está seu café da manhã? Como é que você está assistindo a gente? Vale foto da TV? Vale foto do seu café da manhã? Da família? O importante é que a gente conheça quem está aí do outro lado. 99-601-8888. E se você quiser comentar as reportagens que você acompanha aqui, a gente também fica feliz.